Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como receber o extrato do PicPay em PDF, no seu e-mail, de maneira muito simples e muito fácil. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito a gente. Então vamos lá? Então pessoal, aqui na parte inicial do aplicativo, ali em cima onde fica o saldo em conta, logo ali no canto nós temos V-Extrato. Então você vai selecionar essa opção de V-Extrato. Beleza? Ele vai chegar nessa outra parte aqui, onde você vai ter algumas informações sobre a sua conta. Aqui não tem porque eu não uso muito o PicPay, mas é importante a gente saber como tirar esse extrato no e-mail. Então note que nós temos ali saldo disponível, eu coloquei para ocultar, mas do lado, ali naquela opção de saldo disponível, nós temos como se fosse o ícone de uma página com a setinha para baixo. Então você vai selecionar esse ícone aí, vou selecionar, e vai aparecer essas opções aqui para a gente, para a gente selecionar o extrato dos últimos 15 dias, 30 e até 90 dias. Caso você queira selecionar outro período, vou selecionar ali outro período, a gente pode estar digitando ali uma data específica de um extrato que eu quero. Então, assim que eu digitar, eu posso selecionar e enviar extrato por e-mail, que você vai receber um extrato em PDF no seu e-mail. Voltando aqui ainda de novo, vou selecionar o ícone. E aqui pessoal, caso eu queira selecionar, por exemplo, eu quero o extrato dos últimos 15 dias. Eu vou selecionar a opção, últimos 15 dias, e vai aparecer para a gente essa mensagem aqui, quase lá, o seu extrato vai chegar por e-mail. Ele disse que isso pode acontecer em até 30 minutos. Então, basta você selecionar e entendi, que o seu extrato já vai chegar ali por e-mail, basta guardar. Vou selecionar, ok, entendi. Beleza pessoal, já chegou o e-mail aqui. Vou mostrar para vocês que nós temos aqui em PDF o extrato no e-mail. Vou selecionar para descer aqui na página. E aqui embaixo, em anexo, eu tenho ali o extrato disponível para a gente. Vou abrir ele. E aqui nós temos o extrato que a gente pediu ali por e-mail. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu!